Legal! Surpresinha! Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 surpresinhas do Minecraft! E não esqueça, já deixe o like para ajudar o canal! Agora vocês ficam com o vídeo! Oi galerinha! Hoje eu vou mostrar para vocês 3 surpresinhas do Minecraft! E esta é a Ice Series! Agora eu vou abrir a primeira caixinha! O que será que vai vir? E este é o Steve com armadura! É um mini bonequinho muito lindo! Segunda caixinha! E este aqui é o Guest! Este bonequinho é muito legal! Terceira caixinha! Gato Ciamês! E estes foram os 3 brinquedinhos surpresa do Minecraft! Se vocês gostaram deste vídeo de surpresas do Minecraft, deixe o like para ajudar o canal! Para assistir mais vídeos legais, clique aqui do lado! E se você é novo no canal, clique aqui na Joaninha para se inscrever! E muito obrigado por assistirem! Até os próximos vídeos! Tchau, tchau!